Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje estamos aí num serviço de inflação Fazendo uma rede de inflação aí Tô colocando uns tubos aí de concreto, né? Intuação de 40 Vou aproveitar esse material aqui, ó Aproveitar esse materialzinho aqui que dá pra depois colocar em volta do tubo No final do vídeo vocês vão ver aí que eu coloco em volta com tudo esse material aqui, né? Pra depois fazer a compactação em volta da tubulação pra dar serviço aí em show E aí E aí E aí E aí Fazer a escavação aí Carregar o material pro caminhão E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma aguardada, esperar o caminhão chegar para carregar esse vestido material. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.